Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira e hoje, gente, eu tô aqui na minha oficina, o lugar onde eu presto socorro para as minhas mudinhas, quando eu percebo que tem algo de errado acontecendo, para compartilhar o maior erro que leva à podridão de uma RD adulta, linda e maravilhosa, como estava essa minha aqui. Gente, fica o convite aí, quem não for ainda inscrito no canal, se inscrevam aí nesse botãozinho aí abaixo, já deixe também um joinha, nos ajuda muito, ativa o sininho, tá? Para vocês não perderem nenhum vídeo, toda semana eu coloco dicas aqui no meu canal e compartilho com vocês tudo, gente, mesmo que seja um erro, como foi o que me levou a perder essa planta aqui, eu ainda vou tentar salvá-la, ainda tem uma partezinha dura, mas tá muito prejudicada pela podridão, quero falar, porque eu tenho certeza do que aconteceu aqui, para que vocês não cometam esse erro. Gente, essa planta tem dois anos de idade, eu fiz a poda dela na última lua crescente, tinha até colocado um enxertinho aqui, ó, para aproveitar um dos galhos dela. No dia, eu percebi que essa planta estava muito, o caldex dela estava muito aqui para dentro do substrato, mas era a lua crescente, eu falei, não, vou esperar até a minguante, né, para fazer o replantio. Gente, olha o que aconteceu com essa planta. Ela se desenvolveu muito, como vocês podem perceber, e eu não fiz o levantamento do caldex na época certa. Quando eu tirei ela aqui do substrato, eu percebi, vou chegar bem pertinho para vocês verem onde está a marca do substrato. Percebam aqui, ó, tá vendo essa parte que está escurinha, que estava para fora do vaso. Toda essa parte, gente, estava para dentro da areia e do substrato. Não cometam esse erro, gente, a rosa do deserto. Olha onde que está a marca aqui. Percebem que a podridão começou aqui no alto? Com certeza foi algum bichinho, alguma coisa que pegou aqui e foi descendo. Está mais podre aqui em cima do que aqui para baixo. Qual foi o erro aqui? O levantamento do caldex. Não foi feito na época certa. Gente, essa parte todinha escurinha aqui, que estava para fora do vaso, não era o suficiente. A gente tem, olha, o dobro, ó. Era daqui para cima e isso aqui todinho tinha que estar para fora. Imaginem, era só essa parte das raízes, gente, que devia ficar dentro do substrato. Era mais ou menos assim que devia estar. Olha, e aqui, cobertinho, onde está o meu dedo aqui, era para estar coberto com o substrato. Estava aqui. Só estava para fora este pedacinho e houve o apodrecimento. Gente, não cometam esse erro, tá? Faça levantamento das mudinhas de vocês. Não deixe esse caldex lindo, maravilhoso, guardado aqui dentro desse vaso, porque você corre um sério risco de perder a sua planta. Este é o maior erro que leva à podridão de uma princesa dessa. Gente, eu ainda não desisti, tá? Nunca desistam. Tentem. Eu ainda vou fazer uma pó dessa parte aqui, ó. Está bem durinha. Vou tentar tirar a podridão. Vou tentar salvar a minha planta. Mas, olha, olha que triste isso aqui, gente. Olha a quantidade de caldex que estava para dentro. Não façam isso, tá? Isso aqui foi um erro. No dia eu percebi que eu tinha que fazer o levantamento. Não fiz no dia. Fica aí essa dica muito importante para vocês. Gente, não aguardem. Por mais que é importante, é legal a gente seguir as luas. Olha, gente, essa raiz que linda. Porque a podridão veio de cima para baixo. Eu percebi no dia que eu tinha que fazer o levantamento desse caldex, que tinha... Eu enfiei o dedo, como eu sempre falo para vocês. Vai no seu substrato. Dá uma afastadinha. Observa como está. Eu tinha percebido e não quis fazer no dia. Eu falei, não, vou esperar a lua minguante. Não esperem, gente. Percebeu qualquer coisa. Cometeu qualquer erro. Socorre a sua planta no dia. Não importa que lua está. Não importa nada. Tente prestar um socorro imediato para você não perder a sua lindeza. Queria compartilhar com vocês esse erro que eu cometi e que eu sei e reconheço que foi uma falha. Foi falta de ter feito o levantamento no momento certo. Isso aqui, todinho, toda essa parte... Deixa eu pôr aqui mais para uma parede mais branca para eu explicar para vocês de uma forma melhor. Essa parte todinha aqui, gente, escura. Essa era a parte que estava para fora. Daqui do meu dedo, olha, para baixo. Tudo isso aqui estava dentro do vaso. Isso causou apodrecimento. Então, gente, a sua planta começou a se desenvolver, coloca ela para fora do vaso. A minha planta tinha que estar assim, ó. Acima. Era dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Era para ela estar fora do vaso. O que era para estar escondido era somente as raízes. As raízes ficam ali para dentro do substrato. Era para estar assim no meu vaso e estava assim. Este foi o erro, tá? Façam o levantamento da planta de vocês. Não esperem. Percebeu qualquer erro? Só corre a sua planta na hora. Tá bom, pessoal? Como eu sempre falo, eu compartilho com vocês tudo o que dá certo e o que não dá também para que vocês não cometam os mesmos erros, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.